O Samara, deixa eu bater na sua cara e te chamar de otária O Samara, o Samara, o Samara Deixa eu bater na sua cara e te chamar de otária Pois a linda, famosa, Samara Na-na-na-na-na-no-no, é só uma perfeitura O Samara, o Samara, o Samara Deixa eu bater na sua cara e te chamar de otária Pois a linda, famosa, Samara Deixa eu bater na sua cara e te chamar de otária E fazer amor, fazer amor, fazer amor Deixa eu bater na sua cara e te chamar de otária Pois a linda, famosa, Samara Pois a linda, famosa, Samara Deixa eu bater na sua cara e te chamar de otária Pois a linda, famosa, Samara Deixa eu bater na sua cara e te chamar de otária Pois a linda, famosa, catinho, fregosa A Samara, o Samara, o Samara Não quer mais, a Samara, a fomeja o arpente O fomeja o sorvete A Samara, o Samara, o Samara Não quer mais, a Samara, vai Vai, vai Vai, vai, vai 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 famous Um dos melhores DJs do Brasil Um dos melhores DJs do Brasil Um dos melhores DJs do Brasil DJ Gilberto É um bicho Um dos melhores DJs do Brasil DJ Gilberto É um bicho Oh yeah